Bom pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje eu estou na área com mais um vídeo para vocês então deixa aquele like aí e subscreva-se aciona a sininho das notificações estamos aqui com mais um vídeo vamos fazer um assunto, tratar sobre um assunto meio delicado para nós, meio triste Moçambique passou por muitas coisas, por várias coisas e hoje tipo depois de tanto tempo de sofrimento o Moçambique está tentando se erguer nesse caso né para tentar alcançar coisas melhores para o povo moçambicano e acontece uma desgraça enorme tipo a gente foi colonizado pelos portugueses foi teve uma dura uma teve uma luta imensa contra os portugueses quase milhões de moçambicanos morreram nessa guerra e depois da guerra de cessa-fogo contra os portugueses tivemos uma guerra civil que durou cerca de 16 anos entre Rename e Afrelimo então isso foi uma coisa muito triste para nós e depois disso depois de cessa-fogo entre Rename e Afrelimo novamente os caras da Rename começaram a atacar fazer pequenos ataques em forma de protesto mas matando gente nesse caso que foi ruim para os moçambicanos na melhor de qualquer forma se acontece uma guerra aqui em Moçambique quem sofre somos novos o povo né o povo é quem sofre não importa se os caras estão lá em cima estão a debater estão a falar mas quem vai sofrer as consequências de fome guerras doenças quem vai sofrer tudo consequentemente é o povo então a teve a morte do do líder do líder da Rename já estavam quase acessar fogo mais uma vez e assinaram alguns acordos alguns acordos aí que consistia o seguinte levar os soldados da Rename integrar o que nas forças de defesa na polícia em vários cantos onde cada um é apto o que a exercer uma função então acho que passamos acho que passamos essa fase né em torno de 2015 mas em 2015 começaram a haver ataques em cabo delegado começaram a ver pequenos ataques pequenos ataques só que não era algo de grande escala aqui tipo se preocupava mas era algo preocupante né era preocupante era preocupante mas não era tão relevante como agora tá se tornando na mídia de fora em si tá começando a relatar os assuntos então acabou se tornando algo preocupante para nós mesmo porque faz muito tempo que os influenciadores de Moçambique que tem postado cabo delegado também é Moçambique porque para quem não sabe cabo delegado é uma província do norte que situa aqui Moçambique é uma província muito grande tem vários moçambicanos lá então cabo delegado tem muita riqueza natural tipo gás natural petróleo muita coisa lá e para como vocês sabem todos os países países que tem riqueza tem petróleo tudo assim acaba sendo difícil de explorar aquilo aí sem conflito né sem conflito sempre para mim esses países de fora tipo tem uma briga entre eles nem para explorar aquele petróleo consequentemente quem não quer para outro explorar acaba o que financiando pequenas guerrilhas para o que a cometer pequenos ataques consequentemente ninguém vai ir trabalhar essas circunstâncias então o que acontece lá tem uma empresa acho que empresa tá vale lá não sei não tô bem informado sobre isso é uma empresa é francesa até no parlamento franceses falaram tipo esse tipo essa empresa não tá preocupado com os ataques não sei o que é opinião reuniu então lá tem um tem muito muito petróleo acho que depois de aquela aquela petróleo gás natural um acho que aquela aquela aquele país aquele país daqui da África onde tem muito petróleo houve ataques também onde é da Síria não sei acho que depois da Síria a segunda maior reserva de petróleo e gás natural do mundo acho que essa que a gente tem aqui é assim que descobriu aqui então consequentemente mano olhos do mundo inteiro tão de olho ali não é impossível para sobreviver nessas circunstâncias e com isso ah eu no no canal hoje no mundo militar postou um vídeo Moçambique sobre ataque onde a gente vai fazer uma uma react para análise e fala do que a gente sabe sobre sobre o assunto né porque eu também não tô muito inteirado sobre isso como eu tô falando aqui a gente tá ter informações graças à mídia de fora a própria mídia de Moçambique não tá não tá noticiar isso para nós não torna-se meio difícil da gente ter mais informação concreta a não sei que seja sobre a mídia de fora jornal de Moçambique de fora por exemplo Portugal porque foi Portugal e Estados Unidos que ofereceram ajuda para o que Portugal e ajuda militar para poder o que combater esses ataques parece que que negaram não sei mas parece que negar tudo indica que negaram mas eu tenho uma dúvida para quando ouve isso com uma ideia houve ajuda de militares de fora de África do Sul e militares de África do Sul e apareceram muitos militares de fora para poder ajudar então por que não aceitar ajuda do que numa sequestras dessa que tens e que tá o que houve ataques armados se fosse a causa natural era outra coisa mas tipo é gente querendo matar gente por causa de petróleo tá ligado então vamos fazer react desse vídeo aqui do canal hoje no mundo militar o título vem Moçambique sobre ataque vamos pausando vamos comentando sobre o assunto segundo ano que a gente sabe né a decorrer do vídeo a decorrer do vídeo neste vídeo falaremos sobre o ataque do autodenominado Estado Islâmico contra Moçambique um ataque cujo objetivo é conquistar áreas ricas em petróleo e gás natural para financiar ações terroristas pelo mundo em 2003 logo após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos para derrubar Saddam Hussein surgiram muitos grupos insurgentes no interior iraquiano com a missão de lutar contra a força invasora e dentre esses grupos estava o Estado Islâmico do Iraque e do Levante fundado em 1999 em 2014 após 11 anos de duros combates esse grupo terrorista tinha alcançado a sua máxima expansão territorial expulsando as forças regulares da Síria e do Iraque de uma área com quase 300 mil quilômetros quadrados uma área equivalente ao do estado do Rio Grande do Sul mas não era uma área qualquer já que correspondia a regiões muito ricas em petróleo e gás natural com aqueles terroristas vendendo aquela importante matéria-prima no mercado negro de acordo com algumas fontes em 2015 a venda desse petróleo garantia uma renda anual de 1 bilhão de dólares para o Estado Islâmico no entanto após muitos anos de ações coordenadas de combate envolvendo a Rússia os Estados Unidos o Iraque a Síria e a Turquia o território ocupado hoje por aqueles terroristas corresponde a menos de 1% em comparação ao que era em 2015 mas apesar dessas importantes vitórias no Iraque e na Síria o Estado Islâmico não foi destruído com aqueles terroristas procurando outras regiões no mundo com potencial para financiar os seus ataques encontrando em Moçambique o local perfeito para isso em 2015 um pequeno grupo extremista islâmico conhecido como Ansar al-Suna iniciou ataques no norte moçambicano o objetivo daqueles terroristas era converter a província moçambicana de Cabo Delgado em um estado fundamentalista islâmico como se trata de uma região muito rica em gás natural e petróleo atraiu imediatamente as atenções do Estado Islâmico que desde 2018 também atua naquela região em coordenação com Ansar al-Suna atacando as forças de segurança locais e os civis os ataques em Moçambique seguem exatamente o mesmo padrão seguido na Síria e no Iraque com os terroristas cercando e invadindo aldeias e cidades sequestrando e executando alguns civis para obrigar que os protestantes cooperem é muito difícil determinar exatamente quantas mortes esses terroristas já causaram na província de Cabo Delgado mas algumas fontes estimam que mais de 5 mil civis foram mortos com quase meio milhão fugindo das suas terras e casas em 2020 aproveitando-se da pandemia global os outros ataques sintem de chinelo e o macaco 47 mano aí é foda mano se ficaram com os terroristas conquistando cidades importantes e foram daquelas conquistas de 2020 que os terroristas iniciaram agora em março de 2021 uma nova ofensiva orientada contra a cidade de Palma uma cidade que estava se convertendo no novo polo moçambicano para o processamento de gás natural extraído do oceano mas que agora é uma cidade que de acordo com algumas fontes desde o dia 29 de março está inteiramente nas mãos dos terroristas com as forças de segurança de Moçambique apoiadas por grupos privados como o russo Wagner Group e os sul-africanos da DAG combatendo nos subúrbios da cidade na esperança de impedir um avanço ainda maior do inimigo a história recente de Moçambique é muito traumática e repleta de momentos trágicos durante dez anos entre 1964 e 1974 o país travou uma guerra muito dura e sangrenta contra Portugal para alcançar a sua independência e quase imediatamente após o fim daquela guerra teve início uma outra com grupos internos disputando o controle do país uma guerra que terminou em 1992 deixando um saldo de mais de um milhão de mortos incluindo por causas relacionadas com a guerra como doenças e a fome em 2013 após um período de 20 anos de relativa paz iniciaram-se alguns combates de baixa intensidade patrocinados por uma facção da renamo com os terroristas islâmicos do ansar ao sunnah começando a operar no país não é uma facção é um partido político da oposição tipo temos três principais partidos aqui em moçambique que é a frelimo mdm e arenamo então arenamo é segunda maior a partido político de moçambique primeiro acho que a segunda é a segunda bancada com mais bancada com mais bancada no parlamento de moçambique então o que acontece durante daqueles 16 anos depois da guerra desse safogo tudo mais acho eu posso dizer que os caras eram que não sei na frente quem criar e coordenar governar moçambique da ver né ou a renamo ou a felipe então consequentemente isso acabou criando uma entrega entre os dois partidos e o arenamo estava armado tipo tava bem armado e consequentemente lutaram por muito tempo e quando cessaram fogos e puxa quando cessaram fogo depois disso depois de sair em fogo foi quando mandaram até que a tropa do brasil também esteve aqui mas outro mais outros países para acho que a missa foi de denominada cobra moça então eu então quando veio para aqui os cara não devolveram as armas que tinha depois de lutar eles já não o que não entregaram as armas guardaram as armas caram um desejo cometer é merda esse desejo que vamos fazer mais outra cena da venda vamos fazer mais outra coisa então não acontece depois de mundo demora 2013 14 15 começaram alguém a fazer uns pequenos ataques queimar ônibus de rita estrada e assim então o rosa começou a se identificar logo o governo criou uma forma do que de cessar as pazes também dar emprego que os caras lá se você der emprego os caras não vai ficar puto não se não der emprego funciona assim tipo é assinar um acordo né de desarmamento os caras da renamo as armas que são dados emprego são integrados na sociedade na sociedade e na força chamada e tipo qualquer um que tiver uma função boa se o cara é militar vai ser militar se se o cara for tipo souber medicina vai o que ser entregado na medicina tá ligado é mais ou menos como você não vai funcionar então quarentena um peru então o assunto agora é com os cara que dá ao xabab e não sei o que que é lá é o que tá mais criando treta estão criando treta aqui e isso a partir de 2015 como referi no início do vídeo nesse momento moçambique tem mais de 11 mil militares operando na província de cabo delgado e além dos já referidos exércitos privados da rússia e da áfrica do sul também conta com apoio de portugal que recentemente anunciou o envio para a região de 60 militares que atuarão em missões de treinamento e de auxílio na coordenação o objetivo dos terroristas islâmicos em moçambique é o mesmo que tinha no irá aqui na síria conquistar a força tão bom aí com a roupa do exército de mozzi mano então agora uma vez bem melhor ainda essa o acesso a matérias-primas lucrativas para financiar as suas ações de terror pelo mundo com civis em moçambique sofrendo hoje o mesmo que centenas de milhares de civis sofreram e ainda sofrem na síria no iraque e no afeganistão e se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal não se esqueça de deixar aqui o seu like de o compartilhar com seus amigos e a basicamente é isso que ele disse aí é o que tá acontecendo aqui eu acredito que tipo mano existe um cabeça que tá financiar a parada toda não é de qualquer maneira só entenderam a marca que a táxi depois estão a criar táxi num sítio que o que é rico é mineiro na minha cidade não tem praia não tem nada então seria se atacasse aqui eu diria tipo queria aqui é um é um querer o que aqui tem tem ouro e aqui na minha cidade tá cheio de ouro então se decidir de atacar aqui é foda mano mas é ouro não é tão valioso é valioso né tipo mas tipo lá tem quantidade daqui você tem que escavar tem que o que é um monte de coisa lá tipo ou já tá saíra tá ligado lá tem uma quantidade maior tipo você vendo petróleo de compra ouro aqui tá ligado mas é basicamente isso é uma situação triste para quem tá porque eu recebi muita muita mensagem de uns inscritos aqui do Eric Josué Eduardo e um mas um outro cara que eu esqueceram o nome quase um monte de inscritos que me mandaram mensagem me perguntando se como tá como estaria como estava o que a situação aqui em Moçambique o Ricardo também mandou mensagem a perguntar se eu estava bem dos mais eu tô bem para o pessoal tô muito muito bem diferentemente do pessoal de de Palma concretamente e cabo delegado distrito de Palma diferentemente deles a situação da mais crítica do que aqui aqui tá tá normal só com vídeos a situação aí só tá de boas mas em cabo delegado e tá coisa tá mais difícil pode entrar aqui e achar uma imagem aqui de Moçambique mostrar concretamente e onde isso tá onde isso tá acontecer para a pessoa ficar mais mais calma muita gente me pergunta como está a situação aí tudo mais então vou tentar achar uma imagem aqui então basicamente assim aqui esse aqui é um mapa de Moçambique mas não estão tipo afetados do cabo delegado não estão afetados do cabo delegado está aqui em cima aqui essa parte aqui tudo aqui é cabo delegado então eles são concretamente e Palma Palmas é basicamente aqui essa área do 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 aqui do aqui Palma é aqui essa pequena parte aqui que tá bem lado do mar então para minha cidade de Palma daqui para minha cidade são militares são militares são muitos quilômetros porque eu tô concretamente aqui na cidade de essa é a minha cidade então aqui eu não estava decorrendo nenhum ataque então é muito é muito onde os caras vão avançar daqui para aqui é muito distante então é basicamente isso eu tô bem diferentemente de os outros irmãos de Gabo delegado a situação tá mais crítica que aqui então já agradeço tipo imensamente a todo mundo que se preocupou e me mandou mensagem se não fosse pelas pessoas que me mandaram mensagem eu vim falar sobre isso eu não teria não teria como vir fazer o que esse vídeo aqui para vocês mas a situação tá crítica mano daqui para frente é só gente rezar e para as pessoas que tenham de direito né pessoas que que tem um poder o suficiente para acabar com isso que terminem logo para o pessoal lá começar a retomar as suas vidas normalmente né porque além do Covid e enfrentar essa parada de saber que tipo tem o convite eu não posso torcer não posso fazer nada e porque vai existir mais gente vai ver vai vir mais gente tem mais tem gente querendo o que acabar com com as nossas vidas e tudo mais então torna-se meio difícil conviver com isso saca então basicamente é isso né deixe uma boa opinião sobre isso compartilha com seu amigo o vídeo e a tamo junto deixa o like subscreva-se quem quiser conhecer o canal do Maia vou deixar na descrição do vídeo vai lá conhecer o canal dele eu também tenho um canal aí se inscreva aí pessoal no meu canal vão gostar vão gostar de conteúdo aí só de lá ficar muito tempo sem vídeo mas tamo tentando aí é isso aí tamo junto é nóis